E diz assim o nosso irmão Bezerra de Menezes O espírito de brasilidade vem trazer ao coração de cada brasileiro o sentimento de amor à pátria que acolheu na sua evolução e despertar nos homens um valor moral o valor cívico para dar cumprimento à profecia do Brasil coração do mundo e pátria do evangelho o hino nacional brasileiro deve ser cantado todos os dias em todas as empresas em todos os estabelecimentos em todas as repartições públicas rogando a Deus ao seu grande espírito de Ismael e ao seu grande espírito Ismael a libertação do Brasil a libertação de todas as maldades humanas para enfrentar as tribulações curando o povo brasileiro tirando-o da inércia para deixar de ser povo do jeitinho para ser o povo do Cristo a nova Israel celestial olha que interessante né Edna a gente estava falando justamente que nós temos que ter atitude né e o doutor Bezerra de Menezes vem falando justamente isso da gente ser conhecido deixar de ser conhecido como aquele povo que simplesmente né vai driblando as dificuldades só resolvendo temporariamente que é a questão de você ser o povo do jeitinho né como ser um povo realmente trabalhador aquele servo fiel do Cristo que está acima de tudo compreendendo a sua missão espiritual no concerto das nações é ser uma pessoa ativa né exatamente e a gente começa né Gilson cumprindo com o nosso papel nas eleições né exatamente indo lá e fazendo aquilo que é certo sabe uma coisa interessante falando de eleição Edna o pessoal ainda tem muita aversão a falar de eleições mas olha que interessante o doutor Bezerra ele vem falando nessa sua mensagem né que a humanidade ela tem que ter uma nova postura ele fala justamente da mudança em todos os governos humanos para a finalização da colheita e ele fala nesse próximo trecho sobre nova era ele fala sobre o espírito de brasilidade e de civismo aí eu fico pensando eu estava acompanhando esses dias eu estava vendo né as críticas e as palavras a favor do governo da política do Brasil o Brasil hoje ele está sendo uma das poucas nações no mundo que está mais estável economicamente por mais que a gente olhe né e veja inflação isso e aquilo quando você olha o cenário mundial você vê que está tendo um caos um caos no mundo inteiro aí a gente avalia outra coisa também quais são os grandes líderes mundiais que a gente tem hoje Edna você conhece eu acho que talvez alguns anos passados a gente olhava assim e via líderes na Rússia na Inglaterra nos Estados Unidos na China não é não via muito no Brasil ia vendo o Brasil uma época ele começou a aparecer com um líder né por um presidente que estava e se popularizou bastante depois passou se você olha hoje né avaliando os países em geral vamos avaliar quais são os grandes líderes que a gente tem hoje será que a gente consegue 10 pensa pensa se você consegue identificar 10 que estão no comando hoje que são líderes não são apenas aquelas pessoas que estão ali na frente criticadas pelo mundo inteiro e pelo seu próprio povo vê comigo se você consegue não achou 10 acha 5 vai pensando então a gente está com uma carência muito grande de representatividade estamos com poucas representações mundiais hoje que representem realmente a sua nação o que nós estamos vendo hoje é uma busca de identidade em todos os lugares da terra o Brasil hoje ele está se preparando para poder alimentar o mundo né dona Yara vamos lá dona Yara Estados Unidos Rússia China Alemanha Inglaterra você colocou esses aí será que esses aí estão sendo aclamados pelo seu povo um deles um deles inclusive o ministro saiu recentemente não é então ficou um a menos dos outros que sobraram será que seu povo está aclamando está gostando da sua liderança eu pergunto isso gente porque são maneiras da gente avaliar o nosso próprio país a gente avaliar